Perdida e sem notícias de Ari, Brisa encontra amparo numa desconhecida, o Marineide. Olha, eu também vim do norte, viu? Tem muito tempo isso, eu sei como é chegar numa cidade desse tamanho e ficar perdida aqui. Prazer. Prazer. Vamos pra casa, vamos lá tomar um banho, descansar. Pode confiar, você não tá mais sozinha. Hoje. Eu não sei o que você sabe fazer, mas se for bom em lavar prato, a gente tá precisando do reforço lá no bar, hein? O trabalho aqui é bem pesado, vou logo avisando. Ah, o senhor pode acreditar, fique tranquilo que eu dou conta. Eu sou da Vila Travessia